Olá pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu vou mostrar pra você como você pode usar arrays, listas, no loop for. Então é interessante usar uma lista, uma array, no loop for, quando a gente precisa fazer verificações, algo do tipo, algo do gênero, que seja muito extensa a lista. Então, ao invés de passar o argumento para o loop for, e ele ficar aquela lista longa, a gente já faz um array, uma lista, por questão de conveniência. Então a gente sabe que a síntese do loop for é o seguinte, for, a variável, var aqui, in, e a gente pode passar as listas aqui para o loop for. Então vamos supor que eu preciso fazer, sei lá, 30 verificações, eu precisaria passar aqui 30 argumentos para o loop for. Ficaria muito extenso, né? Tipo A, B, C, por exemplo. Fica muito extenso isso, fica estranho, não fica? O, B, C, aí tem que quebrar para a linha de baixo, aí fica uma maçaroca só, tá? Do, do one aqui fechar, tá? Só vou botar para imprimir mesmo. Então ao invés de fazer isso aqui, deixa eu passar o argumento aqui assim, só para ficar coloridinho. Então ao invés de fazer dessa forma, a gente faz com uma lista, tá? A gente faz com uma array, tá? Então eu vou criar uma lista aqui, lista, e vou criar minha listinha aqui. Eu posso fazer assim, tá? Dessa forma aqui, ou eu posso jogar para baixo, tá? Vou criar um comentário, minha array, jogo para baixo e faço aqui, tá? Ó, faço aqui as minhas opções, tá? Então eu vou preencher aqui rapidinho, deixa eu botar mais aqui, eu vou preencher e já retorno. Ok. Tá? Então eu fiz uma listinha aqui pequena, de alguns itens. Então ao invés de fazer isso aqui agora, simplesmente eu chamo a minha lista, tá? Que é, o nome é lista aqui, tá? Chamo minha arrayzinha ali, passando todos os argumentos com o arroba, tá? Vou passar aqui, botar tem aspas, eu posso proteger. Vou chamar minha lista, lista, colchetes, e boto aqui o arroba, tá? Ou seja, ele vai pegar todos os itens da lista, começando de cima para baixo, que o Shell faz isso, e ele vai imprimir para mim. No caso eu poderia fazer verificações, tá? Deixa eu dar permissão aqui nele, e executá-lo, tá? Ó, então ele imprimiu, linha a linha, A, B, C, D, E, F, G, H, Conf1, tal, 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 tal. Ele fez essa impressão para mim, pegando lá do meu, da minha array, tá? Da minha lista aqui, ok? Então basicamente, é a melhor forma, como eu falei, quando você tem muitos programas, muitos, sei lá, muitos argumentos para passar no loop for, ao invés de passar diretamente no loop for, a gente cria uma lista. Muito importante também dizer, falar aqui nesse vídeo, que o array, ela é disponível a partir do bash, a gente está usando o bash aqui, a partir do bash 4, se não me falha a memória, tá? Se você tentar executá-lo aí, criar uma lista, eu acho que na versão 3, por exemplo, talvez não funcione, ok? Se não me falha a memória. Então, é muito interessante fazer essa array aí, quando são bastante itens, argumentos, para passar pro loop for. Então passe dessa forma que é melhor. Ok? A gente poderia fazer só uma variável também, criar uma variável, e ir cortando com cut, ou algo do tipo, e ir jogando ali também. Mas eu prefiro a lista fazer dessa forma. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, curso slackdjf.com.br, tem curso de Shell lá, e até o próximo vídeo. Fui! Caiu a tampinha. E nada de zero. Fui! 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 Fui!